Olá pessoal, olha só para vocês verem, a nadadeira do peixe está caindo tudo, está falhada, está caindo Eu não sei o que está acontecendo com o peixe beta e eu estou com medo porque o outro está ali do lado E eu não sei se isso aí pode pegar nele também Então eu acho que eu vou separar esse peixe beta aqui e vou procurar algum tratamento para ele Porque ele está bem esquisitinho pessoal Eu queria que você comentasse aqui embaixo desse vídeo O que poderia ser o peixe com a nadadeira desse jeito aí Será que é uma doença, um fungo, o que está acontecendo Comenta aí para mim, por favor, para eu saber Beleza? Comenta aí embaixo, o peixe beta, é um peixe beta muito bonito E aqui do lado dele tem outro, esse outro aqui está saudável, está bonitão Comendo bastante, já comeu bastante hoje Eu já botei bastante comida para ele ali E ele está comendo lá E já esse daqui Está aí nessa tristeza toda aí Comenta aí, por favor